Alô, torcida! O assunto de hoje é os gringos que deixaram suas marcas por onde passou. Antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos lá! Fred Eusébio Gustavo Rincón Valência, mais conhecido como Rincón, ídolo do Corinthians, nascido em Buenaventura. 14 de agosto de 1966, iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético Buenaventura em 1984, onde foi para o profissional em 1986. Depois, passando pelos outros times por Independiente, América de Cali, Tolima, Palmeiras do Brasil, Napoli, Itália, Real Madrid da Espanha, Palmeiras novamente. E aí, galera? Chegou no Coringão em 1997, onde o craque já havia disputado as Copas de 1990, 1994 e 1998. Mas quando ergueu a taça de campeão do mundo de clubes da FIFA, não vestia a camisa da sua seleção, mas sim a camisa do Corinthians. E também, a braçadeira de capitão, onde fez história no meio campo do time, ao lado de Vampeta e Marcelinho, onde ele dominava a situação. Cadenciava o meio campo do time, escolhia o ritmo, depois dessas conquistas, foi dar um passeio por outros clubes do Brasil, Santos e Cruzeiro. Mas, fechando sua carreira de jogador profissional no Corinthians, em 2004. Atualmente aposentado, Rincon está se dedicando à sua carreira de treinador. Iniciou em 2006 e com todos os seus estrelatos, teve uma polêmica. Por lavagem de dinheiro, envolvimentos, onde 18 de agosto de 2016, a justiça absolveu das acusações. Bem resumida sua carreira, suas marcas, primeiro Corinthians, onde foi bicampeão brasileiro, um paulistão, um paulistão e o mais forte de sua carreira, mundial da FIFA de 2000. Compartilhe com os amigos, deixe nos comentários, qual gringo gostaria de saber por onde anda. Valeu galera! Wow! Haha! Música 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 Música